Música Uma boa tarde aos meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pelas redes sociais Para quem não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Denilson Sou técnico em montagem e desmontagem de pneus agrícolas Onde tem um canal no Youtube, onde apresento meus vídeos mostrando tudo um passo a passo sobre borracharia Hoje o nosso tema de hoje, estaremos colocando dois pneus 18-426 Nesse BH 180 aqui, do meu amigo Manuel Carlos Monteiro, o manegato Obrigado Mané pela preferência Vamos estar colocando, faça favor um pouquinho João Agradecendo ao João Felipe, meu filho, que está fazendo o vídeo E estamos tirando a água dos pneus Mostra lá João E aqui também, certo? Vamos estar colocando aqui os dois pneus 18-426 lá Se a gente conseguir João, a gente vai colocar ele sem câmera, tá? Vamos estar mostrando um passo a passo, as câmeras estão aqui Mas a gente vai estar tentando fazer ele sem câmera Depois eu vou estar mostrando um passo a passo para vocês Mandar um abraço aí para o meu amigo Zeca Abração nosso amigão Vai lá filho E desde já quero mandar um abraço a todos os inscritos do nosso canal O canal está bombando Chegando a quase 23 mil inscritos Muito obrigado de coração a todos Vamos estar falando O nome de algumas pessoas que sempre estão interagindo com a gente Então vamos lá Mandar um abraço para o Marcos Miranda De Arapongas, Paraná Um abraço para a Michele da Silva Borracharia São Francisco Em Doura do Quara Ela é esposa do Anselmo Francisco, né? Da Silva Lá de Minas Gerais O Anselmo está nativo Ainda com 63 anos Está trabalhando como borracheiro Deve ser um baita de um profissional, hein Anselmo? Um abração a você E a Michele aí De Minas Gerais Um abraço também para o Abreu Ele perguntou assim Denilson Eu tenho um Master Fercos 265 Com um pneu 18, 4, 30 Quanto que eu coloco de água? Olha A gente sempre coloca 75% de água Certo? Num pneu E 25% de ar No caso que vai Vai dar uma média de 18 a 22 libras O que você vai precisar de colocar De libras num pneu desse Com 75% de água Que é um pneu 18, 4, 30 Que você está perguntando para mim Certo, Abreu? Um abraço para o Ivan Ferreira De Alagoas Um abraço para a Ana Cráudia Paiva Cunha Né? É a esposa do Valdir Lá da LC Castro Coelho Um abração a todos vocês aí Ana Cráudia Paiva Cunha Um abraço ao Lucas Ramos Um abraço para a Eloir Soares Por Jean Trabaquini Lá de Andirá, Paraná O Carlos Sampaio Ele tem 59 anos Gostou de como Eu trato os meus seguidores Né? Eu tenho um carinho imenso Viu? O Carlos Sampaio Eu tenho um carinho imenso Pelos meus seguidores Que sem eles eu não sou nada Certo? Então sempre eu tenho um carinho imenso Eles mandam mensagem Eu não consigo responder Mas sempre eu estou passando Mandando um abraço As pessoas que estão se interagindo com a gente Então eu tenho um carinho muito grande Pelos meus seguidores E sempre vou ter Pode acompanhar Tá bom? Um abraço também para o Edson Souza Lá de Bandeirantes Nosso amigão lá na Jão Que fez o nosso desenho Né? Manda um abraço para o Edson Abraço aí Abração aí no seu coração Edson Souza O desenho ficou muito lindo Muito obrigado Edson Um abraço aí para o Volmar Casanova de Sertão Rio Grande do Sul Para o José Ribamar Costa O Ribinha Operador de Máquinas Borracharia Manda um abraço também O Borracharia do Cráudio Lá do Maranhão José Ribamar Costa O Ribinha Ele é operador de máquinas Manda um abraço Para o Borracharia do Cráudio Lá no Maranhão Um abraço para o Tiago Arcelino Para o Vicente Marcos Para o Adriano Silva Para a Iracia Arruda Borracharia do Jô Lá em Nanabaraíba E um abraço A todo o pessoal Lá do ponto do Borracheiro Lá de Maringá, Paraná Um abraço ao proprietário Leonardo Para o Anderson Para o Ian E um abraço para o Pabro Responsável Responsável pela Pela marca Rota Pela marca Rota Pelo marketing Da marca Rota Né? 376 E se você quiser adquirir Gente Aquele destornador Da Rota 376 Você vai ligar Que já chegou lá No ponto do Borracheiro Né? Lá em Maringá Paraná O telefone Né? 44 3262 3205 Chegou várias peças Lá O destornador Tinha acabado Agora chegou lá O destornador Da Rota 376 Um baita Né? Vamos estar apresentando Ele aqui hoje novamente Um baita De um destornador Muito bom Forte mesmo Você que tem Sua borracheirinha Vale a pena Você adquirir Uma ferramenta daquela Tá? Então você liga lá Procura o Anderson O Ian E faz um orçamento Com ele lá Sem compromisso Se você adquirir Uma ferramenta daquela Você vai estar adquirindo Uma baita De uma ferramenta Certo? Então um abração A todo o pessoal Aí do ponto do Borracheiro O telefone é 44 3262 3205 Tá? O Leonardo O Pablo O Ian E o Anderson Um abraço também Ao pessoal lá Da Forjoeste Meus amigos Parceiros Né? Crério Ribeiro Proprietário O Isidor Departamento de Vendas O Beto Desenhista E o Gregório O Sorriso Que faz parte Das montagens Das peças Lá da Forjoeste E um abraço Também pra Maria Ângela Né João? Que mandou um presente Pra você esses dias Um chocolate Obrigado Maria Ângela É a esposa Do Crério Ribeiro Né? Deus abençoe você Tá? E o Crério também Manda um abraço Pra eles filho Abraço aí Pra você E pro Crério Ribeiro O chocolate E a batatinha Tava uma delícia Isso aí Muito obrigado a vocês Meus amigos Parceiros Da Forjoeste E do Ponto do Borracheiro Em Maringá, Paraná A Forjoeste É lá em Aurefarma São Paulo Certo galera? Agora vamos dar sequência Estamos tirando a água Aqui Né João? Estamos tirando Vamos colocar aqueles Dois pneus aqui O serviço é meio difícil A gente trabalha no campo Galera Pode Você vê aqui É água É terra Tudo que a gente vai fazer O maior bagunça Vai sujar tudo aqui Né? E é no campo Que a gente trabalha O trator Ele chegou carregado Aqui E vai mexer Nesse lugar Aqui Não tem lugar De escolher lugar Não Vamos trabalhar Aqui Vamos fazer o serviço Aqui Certo galerinha? Já a gente volta A mostrar Como que ele vai desmontar Um passo a passo Pra você Bom pessoal Agora a gente vai mostrar Aqui Como que coloca Esse destalonador Muitas pessoas Compram ele Destalonador da rota E falam Danilo Mas eu não consigo Trabalhar com ele Mas que vocês estão Fazendo a coisa errada Presta bem atenção Que eu vou explicar Pra vocês Aqui é a lateral Do pneu A gente vai sempre Jogar uma água Presta só E pra você Como que trabalha Como é espátula Você vai bater Em dois lugares Aqui Pra abrir um pouco A cava Ó Acompanha comigo Pra vocês verem Ó Bate assim E bate assim Ó Já dá uma lubrificada Dá uma lubrificada Deixa eu ver um pouquinho Jão Vou pegar um negócio Vai ter um pedaço Pedal de pau Aqui dentro do pneu Vai Olha lá Vamos lá Aí eu abri Aquela beiradinha lá Tá vendo Acompanha bem lá Pra vocês entenderem Ó Tá vendo Já tem um lugarzinho Pra gente colocar Ó Deixa eu tirar aqui A briga do pau Então vamos lá Pessoal Deixa eu engatar aqui O peçomgador Ó Fácil de usar Fácil de usar Olha como que a gente faz Pra colocar ele Ó Dá aquele aqui Assim ó E vai lá com ele Já ó Ó E ó E ó É acelerando aqui só Ó Ó Ele já vai entrar Já pode liberar as espátulas Entendeu Já pode liberar as espátulas Pra abrir é fácil É só jogar pra frente Aqui Mostra aqui Jão Ó Abre ó Ó E pra acelerar É só pra pegar ele aqui Não tem medo galera Ó Ó Ele já entra no lugar certo Olha lá como é que ele ficou já Posição de trabalho E não tem nada Que ele enrosse aqui não Pode acelerar Aqui não vai levar pra dentro Aí ó Ó Ó Ó que ferramenta Entendeu a mão Ó Entendeu Tá empurrando Jão Felipe Tá Aí muito eu falo assim Ó Tem erro Não tem Não conseguiu descolar na primeira Ai meu Deus do céu É só abrir Abrir aqui ó Que ele já abre Você muda de posição Coloca onde você quer Ó Ó Ó Só tá explicando uma coisa Pra vocês Muitas pessoas Descolam na marreta Não tem problema Não tem problema você descolar na marreta Só que hoje na tecnologia que nós estamos Tratores com pneus caros Rodas caras Um absurdo Tem que ter umas ferramentas dessas pra trabalhar galera Hoje Hoje A tecnologia avançou Marreta e punha Hoje já era Entendeu Além de você fazer um bom trabalho Certo Jão Mostra aqui a ferramenta Se você fazer um bom trabalho Você não vai sofrer Eu não tô nem suado ainda Entendeu Você vai fazer Descolar ele Não vai machucar o aro Entendeu E você vai fazer um sucesso perfeito O cliente vai falar assim Nossa Aquele rapaz lá Chegou lá Não usou uma marreta Né Não vai amassar a minha roda Então você tem que adquirir uma dessas aqui Você tem sua borracharia Certo Dá uma ligadinha no ponto do Do borracheiro Faça um pouquinho mais Mostra Jão Fala com o Anderson Fala com Com o Ian Fala que você é meu seguidor Fala assim ó Eu quero um desconto Que eu sou seguidor Delinho Estou ligando aí Pra comprar essa ferramenta Tá bom Fala com o Ian E com o Anderson Tá Que eles vão te dar um desconto Pra você Você vai adquirir uma ferramenta dessa Vai ficar super satisfeita Viu o que eu faço ao vivo aqui Não tem negócio de enrolação não Eu faço mostrando o serviço pra você Certo Agora eu vou sacar o pneu aqui Depois a gente volta a mostrar Como que descola do outro lado Pra nós sacar o pneu aqui É a coisa mais fácil do mundo Eu sempre trabalho com um cabo Grande desse Eu tenho as minhas espátulas Que eu trabalho aqui Que eu gosto de trabalhar com elas Tem outro tipo de espátula no mercado Tem Você pode desmontar com essa daqui Ó Se eu quiser desmontar com essa daqui É fácil desmontar É só eu tirar o pneu aqui assim Ó Vai Danilson Vou mostrar pra vocês Com essa daqui É a mesma coisa Ó Ó Você cata com essa daqui Cata com essa daqui É a mesma coisa desmontar com essa Mas só que essas daqui Machucam o pneu Certo E essas largas não machucam Então por isso eu uso as largas Você cata aqui Coloca aqui Filho Ó Ó Lembrando que esse pneu aqui A cava A terceira cava Pula de dentro Certo Então fica mais difícil Pular de cá Aí você vai botar aqui a espátula Ó Sempre bater lá pra cima Pra ficar leve pra você Ó Ó Sempre aqui em cima Entendeu E a pasta Ela leva ela lá dentro Ó Aonde ela tem que ficar E vem aqui E saca o pneu já E a terceira espátula Ela tem a pontinha Assim que eu sempre uso ela no final É aqui que vem o pneu Ela vai lá dentro galera Pra quem trabalha com o pneu Você sabe que a terceira cava Se tiver ao contrário Fica mais difícil de trabalhar Aí tá descolado o pneu Agora a gente vai preparar Descolar pro lado de dentro Que é o lado mais difícil de trabalhar Pessoal Vamos mudar aqui Pro lado de trás agora Vamos abrir de novo Que é a espátula Só abrindo Né Espátulinha Aí Sempre lubrifico Né Pra ficar bem Lubrificadinho Vamos colocar o Descionador Agora aqui Aí Coloca ele assim Eu acelero Ele vai entrar lá dentro E eu vou trabalhar acelerando Aqui Olha lá filho Como que ele empurra legal Tá vendo Sem a gente sofrer galera Que sofrimento já era Entendeu Olha lá que ferramenta Espetacular Vai você ver filho Descolou Menos de um minuto Nós gastamos Num suamo Entendeu Um minuto deu agora Deu um minuto agora Aí tá vendo Pode descolar o pneu É isso aí galera Chega pra cá Bate de uma ferramenta Né filho E o pneu Tá descolado Dos dois lados Agora a gente vai Tirar a cama Trocar o pneu Depois a gente volta Mostrando os passo a passo Pessoal Agora já saquei o pneu Vai trocar os dois pneus Que eu falei Passa um pouquinho mais Olha o detalhe Tá aqui galera Olha A gente tem que deixar o pneu Mostra lá Deixa o pneu passando Abaixa um pouquinho Pra mostrar Tá vendo O pneu tá passando Por cima Olha como é que eu faço Aqui agora Eu jogo o pneu em cima O pneu já Já tá no grande Começo lá Aí eu ponho energia Pro lado de lá Uma espatulhinha Bem pequenininha Conforme o pneu vai Vai cair Lá dentro Eu vou montando Eu vou montando ele Aqui Acampanha aí Pra você ver Ó O pneu tá indo lá Aí eu venho aqui Com ele Ó Ó Tá vendo O pneu vai cair Lá dentro Não tem nada fácil É que a borracha dele É que a borracha dele Aqui é Zeca Isso aqui acaba aos contrários Né É os contênders É Aí ele não entra Pra apunhar não A gente vem aqui Ó Tem três espatulhinhas Aqui ó Quando acontece assim A gente não consegue colocar Porque não tem onde o pneu Ele é em cima O pneu não tem cava Pra ele ir aqui Entendeu Ele tá em cima Da saquinha Não tem espaço Pra colocar aqui Aqui a gente sempre Usa um esticador O João vai dar um pausa E eu vou colocar o esticador Pra mostrar como é que faz Aí pessoal Olha como que coloca O esticador aqui Da Bovenal Ó Se não tiver isso aqui Fica difícil de montar Aí você vai bombando ele aqui Ó Ele vai entrando Lá embaixo Lá Acompanha lá João Felipe Ó Como é que ele vai lá Certo Tá vendo Ó Aí ó Como é que ele vai entrando Lá dentro Ó Aí com uma espatulhinha Eu vou dar uma ajudinha Pra ele lá Ó Entendeu Fica mais fácil Pra mim trabalhar Ó Tem que ir mais devagar Um pouco Zeca Pera um pouquinho Tá vendo Olha lá como é que ele entra Lá galera Ó Tá vendo Ó Acompanha lá Ó Tá vendo João Ó Já entrou um pedaço Tá vendo Só vamos abrir E mudar de posição E mudar de posição Vou mudar Difícil de fazer Né Zeca Tá muito bocado É fácil não Se não tiver ferramenta Hoje não vai Viu galera Tem gente aqui É difícil de fazer Se não tiver ferramenta Aqui Ela vai entrando lá Tá vendo Você não precisa Se esforçar tanto Né Senão tem que bater Muita marreta Eu costumo dizer que essa Esse trator Que não tem Essas cavas Aqui Ele é complicado De fazer É um passo a passo Pra vocês entenderem Como que é difícil Pra colocar um pneu Agora aqui Automaticamente Já vai cair Né João Ó Vou mostrar pra vocês Como é que ele vai sozinho Agora Então eu não dei Uma marretada Não sofri Porque eu tenho Essa ferramenta aqui Né João Olha lá Acompanha que ele vai sair Sozinho Adentro agora Já foi o pneu Só tirar aqui Já vai sozinho Adentro Entendeu galera Então isso aqui É uma ferramenta Muito Boa de você ter também O esticador Da Bovenal De 10 toneladas Essa aqui João Tá bom Agora eu vou montar A câmera aqui Pra não já terminar o vídeo Não vai ficar muito grande o vídeo Beleza João Mostra lá por trás Que o bico Pra cima Fio Sempre tem que permanecer Pra cima Lá de dentro Tem que permanecer Pra cima Tá Ó Então já tá colocadinho Aqui ó Nenhum probleminha Com danificar o talão Certo Agora vem pro lado de cá Pra não ir montar Já coloquei as duas mãos de amigo Pra me ajudar Certo As duas mãos de amigo Uma tá segurando E a outra Tá segurando aqui Sempre coloca a sua mãozinha Aqui atrás Ó Pra não pegar a câmera Que ele é com câmera Não ia montar ele sem câmera Mas não dá pra montar É O pneu Não há condições De montar ele Olha como é que Vem montando ele Fio Põe com o pai aí Ele vem caindo Lá dentro Certo A mão de amigo Vem até aqui Já não vai mais Ela cai Tá E a outra Tá segurando o bojão Pra nós lá Vamos lá Vamos lá Vamos empurrando aqui Pra dentro Pra ele entrar um pouquinho Pra dentro Como ele não tem Terceira cava A gente vai ter que ir Empurrando ele aqui Com o pé Certo Vamos liberar Essa daqui também Já Aqui já tem que ser Na barra do chute Já né Fio Ó Bate lá Ele vai entrando Certo Agora ele vai encaminhando Né Essa mão de amigo Ajuda Ajuda a segurar Né Eu preciso que ele vá Um pouquinho mais pra dentro Lá ainda Tá esforçando o talão Aqui Entendeu Quando acontece isso O que a gente faz Vou mostrar pra vocês Passa um pouquinho pra trás Ó A gente faz assim ó Pra ajudar a gente Pra não sobrar tanto espaço Pra não ficar forçando ali Olha lá em cima Que lá em cima Tá longe ó O que que eu vou fazer lá agora Vou empurrar aquele talão pra dentro Vou colocar o destornador lá Pra empurrar Entendeu João Pra sobrar espaço aqui embaixo A gente vai lá em cima Vai pra você ver como vai ficar Ó Aí eu coloco o talão mais pra dentro um pouco Tá entendendo João Entendeu? Ó Entendeu? Ó Eu colocando o talão lá mais pra lá um pouco O que acontece Zeca? Sobe espaço embaixo pra mim Entendeu? E agora eu termino de montar aqui embaixo Vai ser difícil de montar também Mas Mas já ficou mais fácil Né João? Ó Não tá não Uma mão só Quase ele vai já Entendeu? Agora eu vou bater aqui embaixo Se eu não faço Isso daí fica mais difícil de montar ainda Entendeu galera? É rapidinho Se eu não faço esse processo aí Fica mais difícil Entendeu? O que você achou João Felipe? A ferramenta Que a gente tem Pra trabalhar Boa? Boa pra caramba Uma da rota E a outra da? Da Da Bovenal É Bovenal Bovenal A ossa é tudo difícil né João? Uhum E aqui tá montada Agora a gente vai encher E já volto Terminou o vídeo Bom pessoal Estamos finalizando o vídeo aqui agora Já consegui fazer o periodo De dois, quatro e seis Agora tem outro lado pra ir fazer Aí mostramos a ferramenta Que a gente usa pra trabalhar Essa da rota aí ó Esse é o anador da rota Muito boa Mostramos aqui Nossa coreana Vamos lá Estamos aqui A minha tênis Bem apanhada Mostra o restaurador da rota Bora Pessoal da rota É lá de Maringá Ponto do borracheiro Rota Três, sete e meia Né? E esse Esticador da Bovenal Também que é uma ferramenta Muito boa Né? Desde já galera Quero mandar Agradecer a todos vocês Que são inscritos No nosso canal Que Deus abençoe A vida de todos Né? Mais um pneu Concluído aqui Agradecer ao João Felipe Que está fazendo o vídeo Pra mim Agradecer ao Manoel Carlos Monteiro Que é o proprietário do trator aqui Muito obrigado Deus abençoe Agradecer ao Zeca também Que deu uma força pra mim aqui Ajudou em algumas coisas aqui Certo? De água Pra nós beber Que nós estamos cansados Já agora vamos estar fazendo Do outro lado lá Certo galerinha? Agradecer a Deus também Por nos dar saúde A gente trabalhar todos os dias Incansavelmente Esses pneus são difíceis de fazer Mostrando as técnicas pra vocês Que esse aqui só tem uma cava Ele se torna muito difícil de fazer E talvez se você for fazer Na marreda, na espátula Acaba forçando O que que acontece? Você não vai conseguir Colocar Ele não vai conseguir colocar No caso que ele vai esticar o trator É perigoso quebrar E com o esticador Ficou uma maravilha Ele foi colocando devagarzinho Devagarzinho Até que chegou no lugar Certo galerinha? Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau